A Universidade Federal de Rondônia, a UNIR, tem 207 vagas abertas em 11 cursos diferentes de mestrado para ingresso ainda no primeiro semestre de 2022. Há vagas para Porto Velho, Rolim de Moura e Giparaná nas áreas de administração, administração pública, educação, filosofia, história da Amazônia, ciências ambientais, conservação e uso de recursos naturais, direitos humanos e desenvolvimento da justiça, gestão e regulação de recursos hídricos, saúde da família e enfermagem. Para participar do processo seletivo para pós-graduação, o candidato deve ter o diploma de nível superior e preencher os requisitos presentes no edital de seleção do programa escolhido. Os processos seletivos dos programas de pós-graduação, ofertados exclusivamente pela UNIR, reservam vagas para pessoas autodeclaradas pretas, pardas, indígenas ou com deficiência. Em atendimento à política afirmativa de cotas da instituição, como há cursos oferecidos em redes com outras instituições, entre elas a UNIR, as regras são outras, decididas em conjunto pelos componentes da rede. Assim, é preciso ficar atento aos detalhes de cada edital com relação às vagas ofertadas ou requisitos para inscrições e as etapas de cada seleção.